Hoje em Boleiro, vai errar aqueles golfeitos, hein, pai? Papai, você sabe que fazer gol é comigo mesmo, né? Só não gosto de fazer gol fácil. Bora, 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 bora. Boleiro, não dá para errar essa! Vou voltar, pô! Estou sozinho aqui! Caça a bola aí, pô! Mais um jogo importante do campeonato aqui na tarde de hoje. Boleiro está chegando aqui, vamos pegar uma palavrinha dele ao vivo aqui. Ei, Boleiro, tudo certo? A gente reparou que no jogo de hoje teve algumas chances e desperdiçou. Poderia contar para a gente o que aconteceu no jogo? Ah, pois é, né? Desde o início do jogo, eu comentei com a arbitragem sobre a bola, né? Que a bola não estava no calibre certo. Então, isso aí acabou prejudicando na hora da finalização. Mas, enfim, agora é voltar para casa aí e seguir treinando para no próximo jogo. Se Deus quiser, a gente sai com os três pontos. E que a federação tome as providências aí para, pô, pelo menos ter uma bola profissional, né? A gente vem aqui fazer o nosso trabalho. Aí uma bola falsificada, uma bola murcha e acaba prejudicando aí o trabalho de um time todo. Tá? Obrigado! Valeu, Boleiro! Valeu, Boleiro! Vamos fazer, Boleiro! Vamos fazer, Boleiro! Vamos, Boleiro! Estamos aqui na informação com o Boleiro na tarde de hoje aqui. Pausa o jogo. Palavrinha aqui do Boleiro. Ei, Boleiro, mais um jogo, oportunidades claras e você desperdiçou de novo. O que aconteceu? Cara, pois é, infelizmente, acho que vocês puderam notar aí o gramado muito irregular, né? O gramado muito alto, o grama pesado, então isso aí acabou atrapalhando, né? Não é tirar a culpa das minhas costas, nada disso, né? A gente tem que reconhecer quando a gente erra. Mas, infelizmente, hoje o gramado atrapalhou demais e a gente acabou saindo com a derrota e, com certeza, o maior culpado foi o gramado aí. Obrigado! Boleiro na informação, hein? Não, Boleiro! Não, Boleiro! Não vai pegar esse gol aí! Boleiro! Vamos, Boleiro! Caralho! Estamos nos aproximando aqui da saída de campo aqui. Vamos tentar pegar uma palavra do Boleiro que está extremamente chateado. Boleiro, último lance do jogo, pênalti para o teu time e você perdeu. Conta para nós. Cara, todo mundo viu o que aconteceu ali, né? Infelizmente, quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde, mas a culpa sempre tem que ficar em alguém, né? Não é tirar a culpa de mim, mas hoje eu não joguei com a chuteira que eu sou acostumado a jogar, né? Então, o roupeiro do time aí acabou esquecendo a chuteira lá no hotel e eu joguei com uma chuteira que não era minha e que acabou me prejudicando durante o jogo e num momento importante que era o momento do pênalti, né? Porque eu sou curador de pênalti, mas infelizmente eu bati bem, só que a chuteira encostou errado na bola e a bola acabou indo para fora. Eu não tenho o que falar, não tenho o que falar. Agora é voltar a trabalhar e jogar com a minha chuteira que eu sou acostumado a fazer gol aí. Obrigado. O Boleiro triste com a rouparia do clube aí. Não, Boleiro! Você também, pô? Volta, pai! Você está aí, né? Volta! Estamos aqui na saída do gramado aqui após o jogo. Vamos tentar pegar uma palavra do Boleiro aqui. Boleiro, mais um jogo, vocês acabaram saindo sem a vitória. Tu teve o último lance do jogo, a bola do jogo e cabeceou para fora. Explica para a gente. Então, como vocês podem ver até, para dar entrevista aqui, está ruim, né? O sol bem no meu rosto. Então, infelizmente, foi o último lance do jogo aí, o cruzamento, né? Eu pulei, cabeceei certo, mas infelizmente o sol aí atrapalhou a minha vista, né? O sol pegou bem no meu olho e esse gramado aí a goleira tinha que ser o contrário, né? Então, eles fizeram isso já para prejudicar o time adversário. Infelizmente, acabei cabeceando para fora. E agora, enfim, é voltar a treinar para no próximo jogo a gente tentar sair com a vitória, né? O sol está forte, se cuidem aí. Muito obrigado. E aí, com vocês, o Boleiro. E aí, colega, o sol estava para o outro lado. Alô, Boleiro! Vem! Bom, estamos aqui na saída do estádio. Vamos tentar pegar uma palavra do Boleiro aqui. Está sofrendo a pressão da torcida aqui. Ei, Boleiro, Boleiro, uma palavrinha aqui, por favor, Boleiro. O que aconteceu hoje aí, o empate 0x0, o último minuto, tu perdeu uma chance embaixo da trave. O que aconteceu, Boleiro? Explica para a gente. Cara, infelizmente, todo mundo viu aí o que aconteceu. Direção! Mais alguma coisa, direção! Ô, por favor, estou dando entrevista aqui só um pouquinho. É direção! Ô, alguém tira esse cara daqui. Alguém tira esse cara daqui. O clima realmente está pesado aqui. Os torcedores estão impacientes com o atleta boleiro. Vocês viram o passe que eu recebi do meu companheiro? O cara me largou um tijolo, não tinha como eu pegar aquela bola. Então, na frente do gol, o cara me largou um tijolo daquele lá, aí os caras vêm cobrar de mim. Os caras vêm cobrar de mim. Olha os passes, olha os passes que os caras me dão. Então, ah... Sai daí, sai daí. Eu não falo mais pra mim, chega. O clima está bem intenso aqui na saída de campo, hein. Fazer, Boleiro! Ah, Boleiro! Como é que me é esse gol aí? Tá de sacanagem? Sai! Volta! Saída de jogo aqui com o boleiro, não podemos entrar no gramado. Vamos esperar ele chegar aqui, tá vindo mancando. Por favor, por favor, por favor, Boleiro, por favor, uma palavrinha aqui, Boleiro. Boleiro, você vinha numa jogada individual pelo meio campo, passou pelo goleiro. Você e a goleira, você sentiu. O que aconteceu? É, infelizmente na hora da conclusão ali, na hora que eu fui chutar, acabei sentindo e... A bola acabou indo pra fora. Depois com os médicos ali, a gente vai analisar melhor. Espero que não tenha sido nada sério pra minha cara, porque... A panturra aí foi... É uma lesão que sempre teve comigo, né, mas graças a Deus eu consegui recuperar bem. Mas infelizmente hoje, na hora da conclusão ali, acabei sentindo chutando pra fora e... E perdendo o gol importante, né, cara? Mas agora, enfim, é recuperar, espero que não seja nada e... E se Deus quiser, eu... Eu esteja 100% aí pra estar ajudando a equipe do próximo jogo. Ó, tá louco. Obrigado, Boleiro. Obrigado, Boleiro. Ó, Boleiro, não dá pra errar isso aí! Não! Volta! Ó, o Boleiro tá chegando aqui na saída do gramado aqui. Vamos tentar pegar uma palavra dele aqui, ó, Boleiro. Boleiro, há muito tempo trabalhando aqui, acompanhando o futebol, fazia tempo que eu não vi uma atuação tão abaixo do esperado. O que aconteceu hoje? A imprensa sempre gosta de criticar e vocês assistem o jogo que vocês acham, né? Então, vocês viram aí o quanto eu tentei correr, fazer pela equipe. Mas, infelizmente, nem sempre a gente tá no nosso dia, né? Então, a gente é ser humano. Hoje, logo que eu acordei de manhã, eu peguei o jornal lá no hotel e eu vi que o meu horóscopo não tava bom, né? Eu nem queria vir pro jogo, mas o treinador e o presidente insistiram muito, né? Eu falei que os astros não estavam ao meu favor, né? O giro da lua ali não tava batendo muito pro meu signo. Mas, enfim, aconteceu. A gente é ser humano do jogo. Agora, treinar, focar, pra no próximo jogo, se Deus quiser, os astros e as minhas flechinhas, tá tudo pra cima aí pra poder fazer gols. Isso aí com a vitória e ajudar a equipe. Obrigado. Ó, dá a palavra aí o esotérico boleiro. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Leguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Leguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã? Jogaste aonde, hein? Respeito que por chegar aonde...